Voltamos a falar de um assunto muito importante, porque de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. No ano passado, preste atenção, 17 milhões de pessoas foram vítimas de problemas coronários, como ataques cardíacos e derrames. De acordo com especialistas, 80% das ocorrências poderiam ser evitadas com medidas simples de hábitos saudáveis, como evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, cigarros e sedentarismo. E no ABC, 11% das mortes são por doenças cardíacas. De acordo com dados do DataSus, dos diversos tipos de doenças cardiovasculares, Três mais comuns, o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral e a insuficiência cardíaca, mataram 383 pessoas no Grande ABC de janeiro a julho. Este número representa 11% do total de óbitos registrados no sistema, causados pelos mais variados problemas de saúde. Entre as sete cidades da região, os municípios ainda sofrem com as diversas filas para passar por consultas e exames. Uma pesquisa constatou ainda que o macroelemento que mais causa doença cardiovascular não é a gordura saturada, e sim o carboidrato, principalmente os simples, como açúcar, mel, macarrão e entre outros. É, e para evitar problemas, é recomendado procurar um especialista e passar por uma consulta médica com especialista.